Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou fazer um vídeo de acabados Que acabaram algumas coisas E como eu falei com vocês, eu não quero ficar acumulou Então tá aqui Tem pouquinha coisa, não tem muita Então eu vou começar mostrando pra vocês Acabei com os sabonetes, né? Alguns sabonetes Acabei com esses quatro aqui Deixa eu ver Cinco Cinco sabonetes Cinco sabonetes Então foi esse leite de rosas Esse aqui, limão siciliano Esse aqui é nectarina da Luzia Que eu amo esse sabonete Eu amo, amo, amo Tanto o sabonete quanto a água de banho Maravilhoso, tá? Muito bom E acabei com esse daqui Chá branco Delícia Da Granado E esse daqui da Febo É frescor da manhã Também muito gostoso Tá? Então foram esses os sabonetezinhos Que eu acabei Outra coisa que eu acabei Acabei com o meu pacote de algodão Apolo 35 gramas 35 gramas E ele acabou Então Já tá aqui Eu acabei mais Acabei com o meu retoque O Magic Retote Da L'Oreal de Paris Tá? Cor castanho Gostei Usei até o fim Gostei Agora eu tô usando um Que tem lá dentro Que é da Colestom Tá? Da Colestom E ele é bem legal Que eu tenho lá dentro Tá? Bem bacana também Acabei com esse sabonete aqui também Ó Ilia O tradicional Que eu ganhei Do Xande Do canal Mil Cheiros Xande Usei até acabar Uma delícia Gostei Tá bom? Muito obrigada Meu querido Pelo presentinho Tá bom? Um beijo Xande E esse aqui Acabei também Com esse daqui Que eu adorei Eu mostrei Num vídeo Que eu fiz a resenha Da base Da Vult Eu mostrei Eu falei Sobre o novo Que eu comprei Mas esse daqui E aí eu falo Desse aqui também Cerozônio Cerozinc Da La Roche-Posay É uma bruma Purificante Antibrilho Antiporos Dilatados Então ela Forma Ela é uma água Hidratante E ela Fecha os poros A pele fica bonita Com isso daqui Tá? Deixa secar Naturalmente Sem apressar A secagem Não pode apressar A secagem Ela tem que secar Naturalmente Fica perfeita a pele Aí você Aí você começa A colocar as coisas Né? O primer Base E a pele Fica bonita Bonita Então Fica uma coisa Bem profissional E acabei com esse creme De pentear Aqui Cacho dos sonhos Da Salon Line Os cachos Ficam molinhas Umas molinhas Soltinhas Bem legal Esse daqui Tá? Mas eu tô gostando Muito O que tem lá dentro O Black Crespiricema Poderoso E o outro Que é o Crespo Divino São esses dois Que eu tô gostando Muito de usar Tá lá dentro Tá? Muito bom Acabei com minha A Minha Meu É coisa Açaí A polpa Hidratante Acabou Mas tem lá dentro O refil De 400 gramas Que eu ganhei de graça Então o que que eu vou fazer Eu vou guardar Deixar guardadinho lá dentro Sem o creme aqui dentro Mesmo Guardar em vazio Pra depois Colocar A O Refil Aqui dentro 400 gramas Tá? Acabou Esse daqui Eu fiz a aplicação E eu gostei O cabelo ficou brilhando Bonito Bomba De mega brilho Brilho diamante Da Miele Gold Fez efeito Gostei Tá? Eu não tava dando Muita bola Pra isso daqui não Sabe? Não tava dando não Mas até que é legal E não é que deu brilho Mesmo no cabelo Eu gostei dele Ficou ótimo o cabelo Tá? E agora A parte de esbalte Esmalte Esmalte Acabaram Esses daqui Deixa eu ver Eu acho que tem mais um aqui Ó Tem mais um aqui De esmalte Acabaram bastante Mas era essa parte De brilho De tratamento Que essa parte Eu uso muito Os esmaltes de cor De unhas E o outro E aos pouquinhos E aos pouquinhos Vai acabando Ó Rodízio Isso aqui funciona Se colocava Estava uma Pouquinho Pouquinho Foi aos pouquinhos Foi baixado Aos pouquinhos Esse negócio de rodízio Dá certo Creme de pentear Faço a mesma coisa Toda semana Eu coloco um ou dois Creme de pentear Dá certo Eu consegui esvaziar Isso aqui Gente É É É isso aí A gente ganha presente A gente ganha creme Cumpra Aí né Depois você vai ter que usar Você vai usando Com calma Com inteligência Vai fazendo rodízio E aos pouquinhos As coisas acabam Mas você usou Você usufruiu Tá bom Então foi isso Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau